Existe um ditado que diz que por trás de todo grande homem existe um grande pai. E o Everton talvez seja a expressão máxima da paternidade elevada à última potência. Afinal, dentro de casa são quatro gerações de crianças que deram a ele o título de papai. E a paternidade para mim é a maior realização como pessoa. Eu me senti realizado pessoalmente o dia que eu fui pai. Então foi minha transformação, foi o dia que eu vi meu primeiro filho nascer. O Everton hoje é papai do Otávio, do Arthur, do Henrico e do Benício. A partir do momento que você descobre que tem uma nova vida, da onde você tem que cuidar, tem que planejar, tem que ter um carinho, tem que ter um cuidado especial, isso muda todos os projetos, tudo na sua vida. E eu falo para todo mundo, se eu soubesse o quanto é bom ser pai, eu teria sido pai bem antes. E após seis anos de casamento e quatro filhos, o Everton se viu diante da situação mais desafiadora de sua vida. Em novembro de 2021, a sua esposa foi diagnosticada com leucemia. Foram mais de seis meses lutando contra a doença, até que em maio deste ano, a jornalista acabou perdendo a batalha contra a enfermidade. A partir de então, a vida de Everton sofreu uma nova reviravolta. E ele passou a ter que exercer a função da paternidade na vida dos filhos, suprindo também a falta da mãe. Everton foi casado por quase dez anos com a jornalista Luciane Prado. Com o casamento, a família cresceu e o casal realizou então o sonho de ser em paz. Mas com a morte da esposa, há menos de três meses, o contador passou a ter que lidar com a saudade e com a missão de cuidar dos filhos sozinho. Como se a gente ficasse sem chão, né? Mas olhando para os meninos, é ali que a gente busca energias para educá-los, porque agora eu tenho que fazer o papel de pai, de mãe, de tudo, né? Com a partida da esposa, no coração de Everton cresceu a certeza da inconstância da vida e a urgência e necessidade da demonstração do mais puro amor, o paterno. Hoje eu enxergo a vida totalmente de uma forma diferente. Eu queria ter a visão que eu tenho hoje há um ano atrás. E hoje tudo que eu queria era ter a Lu perto de mim, né? E não é possível isso, né? É algo que foge das minhas mãos. Não tem nada que eu possa fazer que eu vá até ela. Então, o que eu posso deixar de dica para todo mundo é que aproveite, eu sei que é clichê, mas aproveite cada dia mesmo, ao lado das pessoas que você ama, aproveite as experiências, valorize cada momento, que pode estar junto com os seus filhos, com a sua família, com os seus parentes próximos, porque o que me resta hoje são só as lembranças. Ser pai é ser um ser protetor e observador. Não se trata de nascer um super-herói, mas sim de ter a capacidade de se tornar um super-herói apenas pela força do amor. Tentar ser mais presente na vida de cada filho, né? É isso que eles vão levar, são as experiências. Não é questão de você dar um videogame, sim jogar o videogame com seus filhos. Então é isso que eles vão levar de recordação para o resto da vida.